Agora, durante a primeira oportunidade, o que que eu fiz? Não tinha o WhatsApp, a gente é um pouco mais velho, né? Então, aquelas comunidades do Orkut, ainda tinham algumas pessoas que postavam vagas e afins, e aí eu comecei a procurar ali. E aí eu comecei a ver escritórios grandes e preparei um portfóliozinho, mas o que que você tem quando você se forma? Nada, se não tem estágio, não tem nada. Então eu comecei a assistir a audiência, comecei a participar de audiência e me voluntariei no escritório de Taguatinga pra poder só acompanhar o advogado de lá. E aí eu fui fazendo audiência, uma vez ou outra fazia uma petição, uma coisa assim, até que, enfim, eu direcionei os escritórios grandes que eu queria participar, fiz uma triagem das demandas e aí eu ia com a proposta, né? Assim, olha, acho que você está precisando de um advogado. Aí os caras assim, não, não está precisando. Eu falei, não está, porque você está perdendo muita ação assim, assado. E aí por conta disso e disso, e assim, o processo era físico, né? Você chamou atenção mesmo. Exato, então fui no fórum, peguei os processos, pesquisei, consultei, e aí fui estudando os processos e aí eu consegui, assim, me aventurar nessa oportunidade de até entrar num escritório maior pra entender o que é esse mundo, essa coletividade é diferente. Aqui já fica a dica, né? Pra quem acabou de tirar o AB, não tem escritório, não tem cliente, mas tem muito a fazer, porque tem muito a aprender. Sem sombra de dúvidas, conhecimento é poder. Cara, que massa, cara. Literalmente, conhecimento é poder.